E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a gente tá aqui no DLS, no Dream League Soccer. E hoje a gente tem nas transferências ao vivo, ao vivo não, transferência ao vivo, o assinar o jogador raro, é o jogador secreto, né? Então vamos lá. 1.325, eu acho que vai vir cara bom, 80 pra mais. Porque eu lembro que eu tinha comprado o Oblak, né? Que é o goleiro. Eu acho que foi 1.500, 1.000 e pouco, você entendeu? Então vamos comprar, compramos aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha o Neymar, olha o Neymar vindo, olha o Neymar vindo, não é o Neymar não, claro que não. Não é o Neymar não, não, tenho certeza que não. Vamos lá. Caramba, nossa senhora, véi! Não, 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 não. Ai, você tá... Mano, como que pode deixar o cara, véi? Ô, 78, ô, 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 ô. Aí você tá de brincadeira, véi. Cadê, não, 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 ô, cadê MyClube? Gestão do time, meu irmão. Mas vai botar... Ah, moleque, agora que a gente ganhou o jogo. Então bora, bora jogar uma partidinha com o Sheffield... Sheffield W. W, W, W. Agora eu avancei de divisão, né? Que eu melhorei nosso estádio. Então bora lá. Olha, mano, eu tô... Eu não lembro muito como joga, não. Eu lembro, não. Mais ou menos, véi. Lembrei, lembrei. É que eu penso que não tá correndo, mas é meu jogador mesmo. Ó, ó o Ibrae. Ó o Ibrae. Ó o Ibrae. Aí é só... Gol. Golaço do Gabriel Jesus, o time Timão e Pumba. Ai, desculpa, galera. Eu passei o replay aqui. Acho que não dá pra ver, né? É, não dá pra ver o replay. Mas a gente conseguir fazer outro gol. Mostra o replay. E eu quero fazer um gol com o Ibrae, hein? Será que a gente consegue fazer um gol com o Ibrae? Vamos lá, Ibrae. Corre, corre, corre. Ó o maluco. Maluco do céu. O cara corre muito. Nossa senhora, hein? Roubado isso aí. Roubado. Ah, mano. Ah, não. Ah, tá. Eu pensei que o Ibrae já tinha. Já tinha. Ah, machucado ele. Eu falei, que que é isso, velho? Ó. Ibrimovic. Ó. Ó o Zlatan. Do poder do Zlatan. Ah, mano. Poder do Zlatan. Gol, pessoal. Bom, agora... É... Ó, 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 ó. Nossa senhora. Ó o replay, ó o replay. Ixi. O cara vai me dar uma vacação. Mas ele pegou o Ibrae e o Vite. Vai lá. Vai caminhando na bola. Bateu. Gol. Gol, gol, gol. Golaço. A partida vai encaminhando-se para os vinte minutos. Ah, tá de sacanagem que foi tiro livre, hein? Seu juiz. Meu. Mas os caras roubam demais, velho. Uma, uma... Eu tô inconformado, velho. Carrobalheiro desse juiz, hein, velho. Ó, Gabriel Jesus. Tô com o pai Ibrahimovic. Ibrahimovic vai só carregando. Ó, 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 ó. Eu não sei se ele corre mais do que o Gabriel Jesus. Eu acho que não, porque ele é setenta e oito, né? Gabriel Jesus é oitenta e um, né? Mas eu acho que... Não vou falar nada. Que golaço, velho. Nossa. Nossa, não. Foi mal, mas... Essa eu tenho que salvar, velho. É assim que salva? Não, né? É, acho que é. Sei lá, não sei se eu salvei. Tomara que eu salvei. Mas, cara, foi um gol... Mano, que golaço, velho. Que golaço. Nunca eu fiz um gol assim. Acho que eu já fiz um gol de bicicleta. Mas não foi assim, velho. Não foi assim, tenho certeza. Foi no cantinho, no canto do gol. Mas não foi no ângulo, velho. E foi com o Gabriel Jesus, hein? O Gabriel Jesus dá muita bicicleta, né? Era pra dar o Ibrahimovic, mas tudo bem. Cara, já tô feliz que eu ganhei o Ibrahimovic, velho. Isso é louco. Claro que assim, não ia vir o Neymar, não. Eu já tava esperando. Eu só falei pra brincadeira. Mas eu também não... Eu pensei que ia ser um cara mais ou menos. Não ia vir o Ibrahimovic, né, velho? Olha o cara, mano. O cara é muito bom, velho. Ó, ó. Ah, seu juiz. Atrapalhou o gol do Ibrahimovic, meu. Que que é isso? Tá roubando, tá roubando. A partida vai encaminhando para os 45 e já vai acabar. Mais um diacréscimo esse juiz, deu. Beleza, velho. Ah, tá bom. Tá bom. Intervalo de jogo. Pronto, pessoal. Segundo tempo em andamento. Eita. Olha. A gente é praticamente assim. Não quero contar a vitória, né? Mas até 3x0 eu acho que a gente pode... Acho que já ganhou, né? Ainda mais que esse Timassa, né? Timão. O Timão e Pumba, né? Timassa, Timão. Nossa. Nossa. Eu sou muito gênio, velho. Vamos lá, pessoal. Ó. Eita. Ó. Deu ruim, deu ruim. Não, não deu ruim, não. Caralho, chutou. É, ele tentou cruzar, mas não. Foi muito forte. Beleza? É, tá tudo bem. Vamos já dar uma... Ah, eu dei uma biquinha fraca. Que chutezinho. Mas, pessoal. É... A gente tem dois atacantes bons, né? O Gabriel Jesus e o Ibrahimovic. E um goleiro que é o Oblak. E... Eu queria na faixa mais ou menos de 75 pra mais. Eu queria 80, cara. Mas, assim, Ibrahimovic mesmo assim for 70 e 78. Ele é muito bom, você entendeu? Então a gente não vai querer contar. Nossa, 80. Aí, ó. Boa. Golaço. Então, é... O que que eu quero? Eu queria um... Deixa eu ver. Bom seria a gente pegar um meia e mais um zagueiro, entendeu? Agora vocês estão vendo a replay na tela. Um golaço do Zlatan. Vamos trocar. Vamos deixar todo mundo jogar, né? Aqui a... Humildade prevalece com os companheiros de equipe. Vamos lá. Perdi a bola, mas já está caminhando para os 70 minutos. Putz, eu não sei porque fala que já está encaminhando. Eu acostumei com isso, não sei porquê. É bom, né? Ó, ó. A bomba. Puuu. Ai, quase. Quase. Será que ele golaço, hein? Você é louco, bicho. Ó. Toma. Toma. Quase, pessoal. Quase. Quase que a gente faz mais um gol para completar 5 a 0. Mas 4 a 0 está de bom tamanho, né? 1 a 0 também já estava bom, né? Porque... Assim, tudo bem que esse time do Sheffield, a gente está na divisão amadora, até que é bom, entendeu? Claro que assim, eu estou dando meio que uma agulhada porque também é o meu time, né? Mas se eu tivesse o time inicial, eu acho que seria difícil, né? Eu acho que eu poderia até perder para o time. Mas tá bom. Estamos ganhando de 5 a 0. Beleza. Mais um gol do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus acho que fez head-trick, né? É... Fez esse gol. Primeiro de bicicleta, né? Que foi um golaço. E o Zlatan fez 2 a 2. Então tá bom. Ó o Fox, véi. Cê é louco? Nossa, minha mão tá suada pra caramba. Então, às vezes, quando eu for correr e não vai, é por isso, entendeu? Ó. Ó o Ibrahimovic. Ó o Paz do Ibrahimovic. Que que é isso, meu amigo? Tem que acertar esse passe aí, hein? Ah, moleque. Boa, moleque. Ó, ó, ó. Sei lá, véi. Que isso? Ah, o cara tentou dar um carrinho no Ibrahimovic. Cê tá de sacanagem uma coisa dessas, né, meu? Ó, vai acabando o jogo por aqui, pessoal. Não, vou tocar a bola pro goleiro. Ó, ó, ó. Vem, vem, vem. Só se liga. Ó, ó, ó. Toma. Ó o lançamento. Ó o lançamento. Nossa. Não, mentira, 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 mentira. É que o Jesus vai apitar, né? Apitou. Mas tá bom, tá bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. A gente contratou o Slata, né? A gente pegou o jogador secreto. Não sabia que ia vir ele. Mas tudo bem. Um abraço daqui e eu vou... Pera aí. Um abraço daqui e aí... Sei lá o que aconteceu em mim. Eu me embanenei tudo aqui. Mas muito obrigado. Depois a gente vai jogar contra o LEDs, né? É... Lâmpada dos LEDs lá. De boa. Que dá pra botar luz. Luzinha, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço e falou! Tchau!